Item 44 e na sequência o item 42. 44, processo 48.100, 21.84, 1996, 1. Manutenção em nome da empresa Petróleo Brasileiro, S.A., da autorização referente ao T.A.R.A.U.C.A., localizada no município de Araucária, no estado do Paraná, otorgada por meio da resolução 351 de 99 e transferida temporariamente a essa empresa por meio das resoluções autorizativas 966-2007, 3.430 de 2012. Diretor relator, doutor Romeu, dono Zé Tiofino. A UTE era a Ucária, originalmente otorgada à empresa UEG, era a Ucária Limitada, por meio de resolução 351 de 1999, teve sua outorga transferida em caráter temporário a Petrobras por meio da resolução autorizativa 966-2007 e 3.430-2012, tendo em vista a assinatura de contrato de locação das instalações da usina. Em 16 de janeiro de 2013, a empresa UEG Araucária e Petrobras solicitaram a manutenção da outorga em nome da Petrobras, também em caráter temporário. Em 15 de fevereiro de 2013, a SCG analisou o assunto e concluiu favorávelmente pela emissão do ato autorizativo. A minuta de resolução foi analisada, cancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de ato autorizativo sob o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A outorga da UTE havia sido transferida à Petrobras em caráter temporário pela ANEL em 2007 e em 2012, tendo vigência da última autorização sido limitada ao termo do contrato de locação celebrado entre a Petrobras e a UEG Araucária, que se deu em 31 de dezembro de 2012. Passado esse prazo, a outorga retornaria à empresa UEG Araucária. Contudo, essa alocação foi postergada por novo acordo, firmado em 28 de dezembro de 2012, com vigência agora até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Dessa forma, as empresas Petrobras e Araucária solicitaram a manutenção, em nome da Petrobras, a titularidade da autorização da UTE pelo prazo coincidente com a data de vigência do novo contrato de locação das instalações do empreendimento. A SCG realizou a consulta sobre o histórico das empresas, o sistema de controle de adimprensa de agentes de mercado, com as obrigações intersetorais da SFF, o qual não retornou resultado positivo quanto a eventuais inadimprensa. Também foi realizado consulta ao auto de infração, lavado pela SFG, igualmente não constatado em inadimplências. Assim, considerando a recomendação favorável emanada pela SCG, bem como a chancelada da Procuradoria Geral, concluo pela emissão de ato autorizativo proposto. Então, do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa, que visa manter em nome da Petrobras a outorga de autorização da UTE Araucária até 31 de dezembro de 2013, e determinar que as empresas UEG Araucária encaminhem a ANEL até 1º de outubro de 2013, documentos referentes à sua qualificação jurídica e fiscal estabelecidos na Resolução Normativa 390-2009, para que se proceda a transferência da UTE Araucária a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Transfira de volta. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu pela emissão de resolução autorizativa, que visa manter em nome da Petrobras a outorga de autorização da UTE Araucária até 31 de dezembro de 2013, determinar que a empresa UEG Araucária encaminhe a ANEL até 1º de outubro de 2013, os documentos referentes à qualificação jurídica e fiscal estabelecida na Resolução Normativa 390-2009, para que se proceda a transferência da UTE Araucária a partir do dia 1º de janeiro de 2014.